É o circuito off-road, montado aqui em Mogi das Cruzes, pro evento Volvo Xtreme. Esse aqui é o circuito madeireiro e de construção, madeira e construção. Então vocês estão vendo aí os VM, 32 toneladas, ali atrás, o que acabou de sair aqui, e aqui na frente o FM, 500 cavalos, 8x2. Ali a rampa que foi montada, olha lá, o FM, o VM, 32 toneladas, subindo. Enquanto isso o FM 500 passando aqui, masculante. Caixa automatizada, o 2, e lá o fundo o VM subindo a rampa com madeira. A revista caga pesada no evento Volvo Xtreme em Mogi das Cruzes, São Paulo. Fique com a gente! Fique com a gente!